O objetivo da extinção de cargos comissionados e funções gratificadas é reduzir os gastos com folha de pagamento. Da meta de extinguir 4.300 cargos, anunciada em junho, 3.290 já foram reduzidos, o que representa 76% da previsão inicial. São 2.630 cargos de direção e assessoramento superior, as DAS, e 660 de funções gratificadas. Segundo o governo, o número de cargos comissionados ocupados é o menor da administração pública federal em mais de 10 anos. A redução até agora desses 3.290 cargos implica uma redução anual de 176 milhões de reais. Quando nós alcançarmos a meta total, a previsão é uma redução de 230 milhões por ano.